Oiê, bom dia, tudo bom com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pra quem não viu meu último vídeo, deve estar se perguntando o que aconteceu no rosto dela, que ela tá toda cheia de creme aí, né gente? Toda vermelha de um lado, cheia de creme do outro. Então te convido a assistir meu último vídeo, que foi o vídeo que eu mostrei, que eu fiz aqui um tratamento de pele, aqui mesmo em casa, com eletrocautério. É um tratamento aí que você usa pra flacidez, pra manchas, pra recuperar o tecido, então é um tratamento muito legal aí, que você faz em clínicas de estéticas. E eu comprei esse aparelhinho aí o ano passado e acabei fazendo de novo mais uma aplicação. Então por isso que tá esse meu rosto desse jeito. E quem não viu aí no vídeo, se quiser ver, eu vou deixar o link aqui abaixo pra você ver como é que foi a aplicação. E também como é que eu expliquei ali como é que você deve fazer pra aplicar. Então por isso que eu tô com o rosto assim, então eu tô passando aí na pomada anti-inflamatória na pele, né? Pra que possa se recuperar. Enquanto isso a gente vai fazer alguns videozinhos aqui em casa mesmo de almocinho. E eu até gravei aquele vídeo lá pra vocês entenderem porque que a minha pele ia tá desse jeito aqui uns dias, né? Então hoje eu resolvi fazer com vocês aqui um risoto de pera com queijo brie, que ainda tem um pedaço do queijo brie aqui que sobrou da última compra que eu fiz. Então eu vou fazer esse risotozinho aqui de queijo brie com pera, que é uma delícia. Eu já fiz um risoto de pera, só que foi com roqueforte, ficou muito gostoso. Então agora eu vou fazer essa receita aqui com queijo brie e vou filmar pra vocês. Então bora lá comigo ver quais os ingredientes que a gente usa nessa receita de hoje. E vamos experimentar, ver se fica gostosa também. Vamos lá? Bom gente, de ingredientes pra esse risoto vai nosso arroz arbóreo. Eu vou fazer bem pouquinho porque eu quero fazer só pro almoço mesmo, não vou fazer muita quantidade não. Aqui vou fazer pra uma pessoa, se você quiser pra duas, você pode aumentar aqui pra uma xícara. E aumentar aqui um pouquinho a quantidade do queijo brie também, pra ficar mais saboroso. Tá? Eu vou fazer só pra mim mesmo, então meia xícara de arroz arbóreo. Caldo de legumes, que no caso eu vou fazer legumes, o caldo de legumes tipo quinoa, aquela da barrinha, né? Se você quiser, você pode fazer o seu caldo de legumes natural também. Uma colher de manteiga pra você fritar o arroz. O queijo brie, você vai colocar aqui. Eu coloquei um pedacinho mais ou menos assim do queijo também. Porque também não quero ele fique muito forte no sabor do queijo. É uma pera que na receita fala que é sem casca, mas eu gosto de colocar com casca porque ela fica mais durinha. Então fica mais gostoso, ao meu ver, né? Se você quiser tirar também a casca da pera, fica aí a seu critério. Um vinhozinho pra saborizar, então, aqui o arroz, né? O sal, pra que você possa aí corrigir o sal no final do seu prato. E é isso aqui os ingredientes que vão, gente. É bem pouca coisa mesmo. Uma panela aqui pra você fazer o risoto propriamente dito. Então, seu caldo de legumes. Se você quiser também colocar um pouquinho de queijo ralado depois, na hora que você estiver finalizando o risoto, pode colocar também. Se você gosta ele mais picante. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, então, eu não vou brindar agora com vocês. Porque esse aqui é o vinho que eu vou usar aqui na comida. Depois, na hora que eu for pegar pra gente experimentar o prato, eu faço um tintim, tá? Agora nós vamos fazer, então, aqui pegar uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Pra gente fritar o arroz. Bom, aqui a nossa manteiga, então, já está esquentando, né? A gente já vai colocar, então, o nosso arroz pra dar uma fritada nesse arroz aqui. A base do risoto, basicamente, é igual pra todos, tá, gente? Não tem aí muita diferença, não, tá? Muda uma ou outra coisinha só, mas basicamente aí é a mesma coisa pra fazer o risoto. Depois você vai colocar o que você quiser, né? Aí, quando o arroz já estiver meio grudando na panela aqui, você saboriza ele com um pouquinho de vinho, tá? Tudo bem a olho aí, tá, gente? Se você colocar mais vinho, ele vai demorar um pouquinho mais aí pra evaporar, né? O álcool, tudo do vinho. O ideal do vinho é realmente explicar o sabor da uva aí no risoto, né? Aquele sabor frutal. É sempre mexendo o risoto, né, gente? Pra que ele possa... Soltar o amido e dar aquela cremosidade pro risoto, que é o típico do prato, né? Aqui, olha, você já vai começar, então, a colocar o seu caldo de legumes. Ele já secou o vinho, você já começa, então, a colocar aos poucos aqui o seu caldo de legumes. Você não pode colocar tudo de uma vez, porque o ideal do risoto é você ir mexendo pra que ele solte, então, o amido e ele fique cremoso. Se você colocar tudo de uma vez, ele vai cozinhar, vai empapar e não vai ficar aquele risoto cremosinho, tá? Eu gosto muito de risoto, viu, gente? Hum, nossa, eu gosto, eu adoro comer, né? Nesse ponto, você já pode começar a cortar a pera, tá? A pera não pode ser cortada muito antes, porque senão ela fica preta, né? Ai, que negócio de comer, meu Deus do céu! Gente, aqui, olha, eu já cortei a pera, tá? Tá vendo, ó? Já cortei a pera e já coloquei uns pinguinhos de limão aqui nela pra não escurecer. Porque se você corta ela muito antes de colocar no risoto e não coloca esses pinguinhos de limão, ela acaba ficando escura, né? Como a maçã também, né? Então, o ideal é você colocar uns pinguinhos de limão nela antes de você utilizar, tá? Já tá quase pronto, gente. Aqui o meu arroz... Tá quase molinho. Eu acho que eu vou cortar mais um pedacinho de queijo brilho, porque eu achei que foi pouco esse que eu cortei aqui. Vou colocar mais um pedacinho, tá? Olha, gente, nesse ponto aqui, que o arroz já tá aí al dente, né? Ele tá quase cozidinho já. Você já pode acrescentar o queijo e a pera, tá? Porque aí você já testou tudo e eu já vi o sal. Como o meu caldo de legumes já tem sal também, não precisei corrigir o sal, tá? Nem usei o sal, porque a manteiga minha já é salgada. O caldo de legumes já tem sal também e o queijo brilho também já tem sal. Então, não vai precisar de colocar sal aqui. Colocamos o queijo brilho e também a nossa pera. Agora eu vou tirar ela da água aqui. Lembrando que você pode fazer a sua pera sem casca, se você quiser, tá? Vou pôr tudo que eu gosto bem agridoce. Então, eu vou colocar a pera inteira. Mas se você não gostar aí com muita pera, pode colocar só meia pera também, que fica gostoso. Aqui você vai mexendo, olha, tá vendo que ele fica bem cremoso com o queijo? Aí você desliga ele e deixa um minutinho só abafado pra poder servir. Então, aqui, gente, eu já fiz o meu prato, tá? Pra gente já provar. Ele ficou bem, assim, úmido, tá? Se você gostar ele mais sequinho, você pode deixar, antes de colocar o queijo com a pera, deixar ele apurar um pouquinho mais ali o caldo do risoto. Mas eu gosto assim também, molhadinho, pra mim não vai ter problema, tá? Eu acho que ficou maravilhoso. Agora eu vou provar e vou falar um tchauzinho pra vocês. Bom, gente, então agora chega a hora mais gostosa que é a hora de provar o prato. E também aqui o meu costumeiro tim-tim aí a todos os inscritos do canal. A sua saúde, a minha saúde, a saúde é de todos nós com muitas alegrias. Bom, então agora eu vou provar o prato aqui, vou ver se ficou gostoso. Mas antes, então, aí, tim-tim. A todos nós. Tá com uma cara boa, hein, gente? Olha, mostrei ali, né, o prato. Eu gosto muito de risoto, sabe? Gente, o risoto é bom porque ele é uma base que pode variar com qualquer coisa e fica gostoso. E essa aqui, essa receita com o queijo brie e a pera... Hum, 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 aprovadíssima, viu? Queimei a boca até, gente. O gula é uma benção, né? Desespero pra comer logo e até queimando a boca. Fica muito gostoso, viu? Hum, 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 gente. Pode fazer sem medo, tá? Fica muito bom. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa receitinha de hoje. E eu espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui no canal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.